Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim trazer, já que vocês, deixa eu tirar essa bolsa, já que vocês estavam pedindo tanto, Mari mostra como é que está a casa, eu estava esperando terminar tudo para poder mostrar para vocês, mas como vocês querem ver a atualização, né, como é que está ficando, acabei de chegar lá da loja e já vim gravar esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem, então já deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e podem dar dicas que eu estou precisando, viu? Gente, está tão lindo, vou mostrar tudo para vocês desde lá fora, tá? Aqui ainda está cheio de coisa, vai ser pintado tudo isso aqui, vou comprar essa cerâmica provavelmente amanhã, está aqui dessa parte e dessa e a do banheiro, mas aí aqui tem um monte de bagunça, aí vai pintar o portão, que eu já fiz negócio com o menino, né, aí aqui está do mesmo jeito, não vou nem mostrar porque ainda falta pintar e tudo, aqui também, pintar esse portão, aí vai amassar aqui, também vou comprar cerâmica, como eu falei, né, e aqui vai amassar também na parte de fora, mas eu ainda não fiz, ó, também porque eu vou colocar logo a cerâmica, aí aqui, ó, já está uma baguncinha de gesso, aí deixa eu mostrar para vocês, olha só, já passou, amassar corrido em todas as paredes, vou ver se eu compro amanhã também os negócios de colocar aqui, ó, aí olha como está ficando, minha gente, aqui está só amassado, acho que a sala já está pronta, vamos ver se está dando para vocês aí, aí por que que não amassou essa, essa parede aqui, ô meu Deus, ó, está vendo, porque aqui vai ser o negócio e aqui não amassou porque vai ser essas placas de gesso, ó, quer dizer, eu não escolhi essa, eu acho que essa aqui é do quarto de ano, porque a daqui é outra, eu acredito que vai ser outra placa de gesso que eu escolhi, aí ó, a sala já está toda amassada, peraí, vou mostrar melhor para vocês, ó, de cima, cadê, acho que está dando para ver, né, ô meu Deus, é porque está branco, minha gente, eu acredito, ó, aí, olha como está ficando, falta tirar os papelzinhos aqui, ó, de cima, e falta pintar, porque está só amaciado, olha como ficou diferente, gente, quando terminar tudo, pintar os portão, aí ficou assim, o piso está cheio de gesso, por isso que não está vendo a cor realmente do porcelanato, aí aqui também, ó, já está pronta a cozinha, corredor, aí falta o menino colocar essa lâmpada aqui, que eu já comprei, é outra dessa, aí, olha só, tem até, já acabei de chegar, tem até esse negócio aqui, sei lá, aí, ó, está quase pronto, eu acho que falta só lixar, aqui passou a primeira de mão, mas falta lixar, e, olha, nossa, olha isso, deve ser infiltração de alguma coisa, ixi, deu ruim, mas é isso, ó, aqui está bem, já amaciou, olha só como é que está, ai, gente, está parecendo um apartamentozinho, aqui no corredor, ó, falta colocar uma LED aqui, ele já começou a amaciar as paredes aqui do corredor, ó, a primeira mão, aí o menino acabou esquecendo de deixar o lugar da LED daqui, aí o eletricista vai colocar, aí ele também já amaciu, deu a primeira mão aqui no teto, ó, olha só, o meu quarto ainda não fez, está do mesmo jeito, e eu estou vendo aqui junto com vocês, que eu ainda não vi, então, o quarto Diana também não fez, né, não fez nada, então, acho que faltam os dois quartos, falta o terminal corredor, né, a segunda mão, e falta aqui, a parte do banheiro, e o teto que vai ser amaciado também, aí, ó, gente, o porcelanato deu pra cá, deixa eu olhar o flash, quer dizer, já, ó, aí aqui já foi feito do porcelanato mesmo, né, aí aqui pras paredes vai ser outro, outro cerâmico que eu vou comprar, e o teto vai ser amaciado, aí ainda falta amaciar aqui essa parte, que não tem, mas ele está vindo de lá pra cá, tá vendo? Já tem as partes todas amaciadas, a primeira mão, né, ainda falta, mas olha só, gente, como está ficando, nossa, dá pra dizer que é uma casa bem grande, hoje está um cá, o outro é mesmo, difícil vai ser pra limpar essas portas, viu, eu vou pagar assim que terminar tudo, acho que eu não mostrei, né, o porcelanato, deixa eu mostrar como que ficou, ó, o quarto Diana, aí falta amaciar, né, Nossa, pra vocês verem a diferença, como é feio assim, aí quando olha tudo branquinho, fica bem mais bonito, aí tá assim, meu quarto também já colocou o porcelanato, eu vou mostrar melhor pra vocês depois, quando estiver pronto, mas olha só essa parte aqui, como já está muito, muito diferente, ó, olha só, minha gente, aqui eu escolhi um modelo muito lindo pra fazer na parte de lá, que vai ser a bancada, muito lindo, eu tô pesquisando algumas coisas em questão de cores, e é isso, olha que lindo, quando pintar o portão vai dar uma diferença muito grande, tirar tudo ali na frente, eu não quero nada dessas coisas, ai, mas tá assim, tudo bonitinho, gente, ó, cozinha, amaciada, ai, deixa eu fechar, então, gente, o vídeo foi esse, só uma atualização bem rapidinha aqui pra vocês verem como, que tá ficando, né, e aí, o que vocês acharam, gostaram, tá ficando legal, né, aí, assim, acho que vai demorar mais ainda uma semana pra ficar pronta, a questão da pintura de portão, acho que vai até mais, acho que vai umas duas semanas pra terminar tudo, pra mim voltar aqui mostrando pra vocês, né, e é isso, depois quando terminar ainda tem várias outras coisas, tipo banheiro, tem que comprar tudo do banheiro, aí vai ter a bancada aqui, bancada de mármore que eu vou mandar fazer, mas isso vai ser depois, mas assim que terminar esse negócio de pintura, eu já vou ficar mais relaxada, e já quero começar a comprar os móveis também, né, algum, quero começar a comprar na sala e a geladeira da cozinha, porque eu já tenho um fogão, e aí vou me virando e vou comprando tudo novo, devagarzinho, né, minha gente, mas é isso, amei, ó, tá linda a minha casa, tá ficando, né, então é isso, até o próximo, espero que vocês tenham gostado, e essa foi a atualização, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, e aí e aí